Música Olá, eu sou o Luiz Padilha, editor da Defesa AeroNaval. Estou passando aqui para lembrar vocês que estamos na reta final do primeiro sorteio das duas maquetes do Gripen Air, as cores da Força Aérea Brasileira. O sorteio ocorrerá agora, dia 28, domingo, e iremos postar um vídeo onde mostraremos os dois vencedores. Eu gostaria de lembrar vocês, que ainda não se cadastraram, que basta entrar nos nossos posts onde estão as regras para concorrer e deixar um comentário, um simples comentário, eu quero, eu quero participar, tanto faz. Basta comentar que seu e-mail, desde que válido, evidentemente, será automaticamente cadastrado e os leitores que já o fizeram não precisam repetir. Ou seja, quem não for vencedor nesse primeiro sorteio ainda estará concorrendo ao sorteio de novembro e de dezembro. Esses não precisam fazer outra vez o cadastramento, porque todos já estão cadastrados e irão participar do sorteio até dezembro. Ok? Então, nós do Defesa Aeronaval desejamos a vocês uma boa sorte e domingo estamos torcendo por vocês. Até lá!